O milho para sabiar poca. Já deu milho? Milho come, sim, lógico, tanto para sabiar quanto passo preto, basta se assinar, ensina, eles aprendem. A outra como é que está corrigiando aqui atrás. Aqui está o passo preto comendo milho e a outra está aqui, também comendo milho. Mais tarde eu boto melancia, passo preto, é preto, só sabia poca, comendo milho lá, entendeu? Deixa eu lançar, porque milho, tá vendo? Ela é quem está corrigiando aí, cantando, tá vendo? Então, todos os pássaros comem milho, pitanga, jabuticaba, melancia, mamão, melão, banana, entendeu? Todas as frutas eu dou, mais controlada, entendeu? Então, isso é que você precisa controlar. E outra, folhas para alimentação. Você tem que dar alguma coisa verde para esse gasto, esse suco gástrico que eles têm no seu estômago, precisa realmente ser corrigido por algum tipo de folha ácida, que eles encontram na natureza. Isso é obrigação sua, fazer isso. Você que tem suas aves, se dedica, tem carinho a eles, para preservar pelo tempo, contribuir com o que a natureza oferece de mineração. Tudo que é mineral, que for bem da natureza, em benefício das aves, ofereça a ela. Não deixe ela passar falta, ou ficar em falta. Cana para as tenebre, entendeu? Eu cultivo uma coisa que você não sabia, que a pitanga é para minhas aves. Capim Santo é para eu tomar chá e as minhas aves também. E aqui é um pé de cana que eu cultivo para minhas tenebre. Então, tem que tomar cuidado, olha aí, a estrutura do filhote de cana que está nascendo aí, carinho. Então, isso aí é cortar e já botar para a tenebre. Olha o gigante. Bundo também você pode dar. Pega uma parte dessa aqui, o broto e dê. E aqui é pimenta de passarinho. Chama-se a pimenta com maim. É ela que eu dou para poder eles esquentarem na época da reprodução. É muito boa, ajuda muito a esquentar para cantos e para cruzar. Fugia muito. Então, são coisas naturais que você não pode faltar.